Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira, início do mês, primeira semana do mês de outubro. O pessoal deve estar aí ainda fechando a folha, enviando as guias do FGTS para poder finalizar esse primeiro processamento, essa primeira semana. E assim mesmo, nosso dia é uma aventura. Nós temos aí, a cada dia, uma nova jornada, uma nova possibilidade e nós temos que aproveitar elas. Todo dia é um dia para aprendizado. E, como coloquei para vocês no programa passado, eu vou fazer agora uma jornada aí, nesse e nos próximos programas, abordando aí a importância de se fazer a contabilidade, abordando aí a importância de nós, contadores, orientarmos corretamente os nossos clientes sobre o porquê fazer contabilidade, sobre a importância que tem e trabalhar a questão da obrigatoriedade. Parece muito simples, parece que, como eu sempre digo, comum, parece normal, mas não é. É comum acontecer, mas não é normal. Infelizmente, as empresas, muitas organizações contábeis, tem uma visão errónea sobre a importância de se ter a contabilidade. E quando eu falo contabilidade, eu não estou falando somente do processo processo de fechamento de folha, de envio das obrigações acessórias, da apuração dos impostos, porque isso são processos vinculados à contabilidade. São processos que são desenvolvidos dentro da organização contábil, mas que compreendem aí toda a sistemática do conjunto de informações. Agora, quando eu falo contabilidade, da importância de se ter a contabilidade, eu estou falando efetivamente do balanço, do DRE, do DMPL. Por que eu estou falando isso? Nós temos tido várias situações onde nós precisamos analisar a contabilidade, seja ele numa consultoria ou assessoria que você vai fazer em uma empresa, seja ele dentro de uma perícia contábil que você vai estar realizando, seja num processo de auditoria, você precisa ter esses insumos para poder fazer todo esse trabalho. E aí você deve se questionar ou me questionar e falar assim, mas isso não acontece para as pequenas empresas, isso não acontece na média empresa. Tem uma notícia não muito agradável então para você, porque isso acontece sim. Acontece na pequena, acontece na média e acontece na grande. O que talvez você não esteja acostumado é estar participando dessa situação. Esse é o grande problema. E faço um alerta aqui. Se você ainda é do pensamento de que as pequenas empresas não precisam ter contabilidade, e eu não sei de onde muita gente propaga essa falácia, eu aconselho você ir lá no Código Civil, procurar o artigo 1179 até o 1195 e você vai observar que lá está relatado toda a situação que deve as empresas se aterem à questão contábil, se aterem à responsabilidade de ter contabilidade. O que o pessoal muitas vezes confunde, e que eu gostaria de deixar muito claro isso, é que as empresas, as pequenas empresas, elas podem adotar a sistemática do regime de caixa. O que a gente fala quando, o que que quer dizer isso quando a gente fala regime de caixa? Que ela não precisa fazer a contabilidade? Não. Ela precisa fazer a contabilidade. Mas ela pode utilizar a sistemática do livro caixa para o registro, inclusive, para a apuração dos seus impostos. Mas a obrigação de se fazer contabilidade está no Código Civil, está na Lei 6404, que eu acredito que quando você foi aluno, seu professor deve ter falado para você que a Lei 6404 é a nossa Bíblia na área contábil. É a lei mãe, a lei que rege as sociedades. Aí você fala assim, mas lá fala sobre sociedade anônima. É, fala sobre sociedade anônima. Mas, como não existem, digamos, uma legislação, outra legislação, nós utilizamos a 6404 como a legislação mãe. Aquela que é utilizada para todas as outras como base. E por isso que nós temos que observar a legislação e cumprir a legislação. Eu comentei no programa passado que a gente tem visto aí as empresas procurarem e tentarem identificar o volume de capital investido, o volume que tem as transações, o quanto que minha empresa vale. Nós temos aí uma chuva de informações na internet falando sobre valuation, falando sobre como calcular o patrimônio da sua empresa. Nós temos uma chuva de informações. Mas olha só, tudo isso pode e deve passar pelas nossas mãos. Pelas mãos do contador. Contador, inclusive, lá no Código Civil, quem deve elaborar essas demonstrações é o contador habilitado. O contador responsável e habilitado. Eu não vou entrar nos detalhes novamente, mas eu coloquei na semana passada a questão do seu contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços contábeis. E aí eu peço que você vá buscar essa informação, que você vá tentar entender o contrato de prestação de serviços contábeis, até porque os conselhos, eles estão fazendo aí as visitas, né? As visitas de fiscalização nas organizações contábeis. E o primeiro requisito que nós temos que é solicitado são os contratos de prestação de serviços. Se você não tem, eu acredito que seja necessário, nesse momento, você rever esse posicionamento seu. Você precisa ter. Aí eu vou pegar a legislação, vou falar para você aqui a legislação, que você deve se ater. Bom, então, como eu coloquei, se você não tem ainda uma situação sobre os contratos de prestação de serviços, eu informo para você que você deve ler a instrução normativa, ou melhor dizendo, a resolução 1590 de 2020 do CFC. Por quê? Porque nessa resolução traz todos os detalhes que devem estar presentes em um contrato de prestação de serviço na área contábil e veja a importância disso. Esses contratos devem ser elaborados mesmo que para prestação de serviços de forma esporádica, ou seja, para aquele cliente ou para aquela organização a qual você presta serviços de forma esporádica. Pode ser um MEI, mas você tem que ter um contrato com ele. Pode ser uma microempresa que às vezes não tem a movimentação mensal rotineira, ou seja, é de forma esporádica, efetivamente, mas tem que haver um contrato de prestação de serviço. É a forma que você tem para regulamentar o que você faz, como você faz, o que vai ser cobrado, como vai ser cobrado. Todas essas situações elas estão presentes nesta resolução. Então, se você não tem, vá buscar e vá ler. Eu sempre falo, e não vou me cansar de falar, que você deve, a gente deve, nós devemos, melhor colocando, nós devemos deixar a nossa preguiça mental de lado. a preguiça mental nossa é tamanha que nós acabamos entrando numa situação de fazer, através dos aplicativos de busca, tudo o que nós queremos, mas você acaba sintetizando demais aquele trabalho. E aí, deixa isso, a necessidade do seu entendimento, deixa de lado, porque vem de uma forma muito simples, sintetizada, de uma forma rápida, e isso está prejudicando vários setores e várias situações do nosso dia a dia, pela falta da leitura, pela falta da situação de buscar entendimento, e como eu coloquei, o sistema do CFC-CRC, ele está fiscalizando as empresas quanto a eles. Além, mais um passo, você deve se ater também, a questão da obrigatoriedade de apresentação das demonstrações contábeis, nós temos as normas brasileiras de contabilidade, as NBCTs, ou NBCs, e aí tem as técnicas, tem as gerais, enfim, as NBCs, e aí tem um em específico que é a TG26, ela já está na quinta revisão, e ela fala sobre a questão da comparabilidade, o que é isso, Rodrigo? A comparabilidade é justamente a situação que você tem que trazer de relação do ano corrente com o ano anterior, do fim do ano de 2022, comparando com o ano de 2021. Essa, essa situação, ela está prevista na norma brasileira de contabilidade. então, se você não foi buscar isso, se você não conhece sobre isso, novamente eu oriento, vá buscar essa situação, é imprescindível para o bom andamento e para o bom desempenho do nosso trabalho enquanto contadores, a leitura, a implementação e o acompanhamento da nossa equipe sobre essas situações, pessoal. Eu volto a falar, não me entendam somente como aquele cara chato, mas eu estou levando para você uma situação que deve ser analisada. Você se colocou numa situação que é de um profissional da área contábil e para isso você tem que atender o que está determinado. Então, vamos buscar estas condições para que você possa efetivamente prestar um serviço de qualidade, trazer respaldo para a empresa e principalmente que as informações que você gere sejam produtivas para ela, que ela possa utilizar essas informações para o seu processo decisório na implementação de estratégias inclusive na sua empresa, precificação, mensuração dos custos, se o meu custo da folha está alto ou está baixo, se o meu custo operacional está alto ou está baixo, os custos financeiros que eu tenho tido, todas essas informações são levantadas dentro da contabilidade. Então, mais uma vez eu vou colocar para os meus colegas, observem o que diz a norma. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E dentro desta jornada contábil, eu queria trazer para vocês uma situação que nós vamos ter aí a partir de 2023. O que vai acontecer em 2023? Bom, nós temos aí algumas situações que você precisa estar atento. Quando eu falo sobre as normas contábeis, nós já vamos ter aí para 2023 passa a valer algumas novas normas para as micro e pequenas empresas. empresas, nós temos a NBC TG 1001 que trata estou pegando a legislação aqui, que trata da contabilidade para as pequenas empresas. Se você não leu ainda, você já está atrasado. Beleza? E também já temos a NBC TG 1002 que apresenta as orientações para a contabilidade das micro entidades. E aí lá tem inclusive a definição de pequenas empresas e micro entidades que é baseado na receita bruta. Está lá com base no inciso 2 do artigo 3º da lei complementar 123 de 2006 e ao limite do lucro presumido que trata o artigo 13 da lei 9.718 de 98 e você fala assim nossa, mas esse cara é chato e eu sou chato porque eu tenho que levar para vocês essa informação. O meu papel é levar para vocês informações que possam ser agregadas no nosso dia a dia e essas informações fazem parte do nosso dia a dia. É nosso dever é nossa obrigação colocar para o empresário o que ele precisa fazer como ele precisa fazer porque é nós que entendemos do processo contábil não é o empresário que entende do processo contábil não é ele que legisla sobre o processo contábil da sua empresa não é ele que legisla sobre o processo trabalhista da sua empresa é nós que fazemos com que ele cumpra a legislação e é nosso dever e obrigação sabermos disso vou colocar uma frase de impacto que eu escutei ela a sua ignorância não exime você da sua culpa a legislação ou a lei ela é de conhecimento público se você se presta a causa você deve saber sobre ela então essa situação é nós que temos que colocar é imprescindível e tem mais acabou por aí não tem mais notícias para 2023 nós temos aí está batendo a nossa porta a situação dos eventos de segurança e saúde do trabalho dentro do e-social que vão ser colocados a partir de janeiro de 2023 mais uma vez vem toda aquela discussão sobre o que que é necessário sobre o que que não é necessário quem vai fazer quem vai deixar de fazer se isso é obrigação da contabilidade se isso é obrigação da empresa de medicina e segurança do trabalho eu só vou falar uma coisa para vocês está batendo a porta e alguém vai ter que mandar essas informações se vai ser você contador se vai ser a empresa de segurança e medicina do trabalho é você que tem que chamar o empresário para poder assumir passivamente a situação e vai deixar acontecer tem mais ainda tem tem mais pessoal nós vamos ter mudança no SPED fiscal nós vamos ter a implementação de novos blocos e de novas informações de informações ou observações sobre o lançamento então também é mais uma situação que o pessoal da área fiscal aí o pessoal que elabora esse essa informação deve ficar atento aí para poder já para 2023 estar observando essas regras também tem mais também tem tem mais também nós vamos ter a questão da implementação da nota fiscal de serviço no âmbito nacional que adere a uma sistemática que a gente já vem falando que era inclusive necessário isso uma padronização sobre os modelos os formatos e a informação que consta na nota fiscal de prestação de serviço e também sobre a inclusão dessas notas fiscais de serviço nos outros arquivos SPED para poder facilitar inclusive e isso é uma questão que a fiscalização a própria receita vem desenvolvendo e para o ano que vem a gente tem essa implementação então nós temos ainda essas observações para poder trabalhar para o ano de 2023 que são necessárias e que você tem que buscar nós temos também uma esperança de que para o ano de 2023 a gente tem a mudança sobre os limites de faturamento tanto do MEI quanto da microempresa quanto da empresa pequeno forte essas vinculadas à legislação da lei 123 a lei do simples nacional existe uma expectativa muito grande a respeito disso tem se comentado muito já foi aprovado na câmara e nós estamos em uma situação de final de ano eleições e isso vai estar movimentando nesse próximo mês agora nós estamos em outubro novembro agora isso deve ser definido se nós vamos ter aumento do limite do MEI e das microempresas nós vamos ficar com essa mesma limitação para o ano de 2023 então temos que acompanhar para poder inclusive repassar essa informação em tempo hábil para poder tomar decisões para que a gente possa estar observando também é importante você lembrar que tem que olhar a caixa de mensagem da receita o domicílio tributário eletrônico na Cefaz as notificações pelo site da prefeitura com relação a questão de exclusão do simples nacional por débitos de repente existe um débito lá que você às vezes deixou passar ou que o empresário esqueceu de fazer o pagamento e que pode dar relação para exclusão dentro da sistemática do simples nacional então é uma coisa que você tem que correr atrás também verificar para dar tempo hábil de você juntamente com o empresário tomar uma decisão e essa decisão seja favorável então nós temos que ficar acompanhando isso daí mais uma vez acabou? não de forma alguma nós temos uma situação bastante interessante qual que é essa situação? existe uma proposta uma proposta de lei PLB projeto de lei parlamentar onde nós teremos prioridade no atendimento em órgãos públicos por exemplo na Cefaz na Receita Federal na Prefeitura mas eu gostaria de colocar uma situação eu vejo que essa lei veio de forma esse projeto veio de forma tardia para nós eu imagino que isso não 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 vai trazer um benefício tão grande né para a nossa classe eu entendo que é necessário às vezes a gente tem que se deslocar até a Prefeitura nós temos que se deslocar até a Cefaz até a Receita e para um atendimento presencial às vezes por uma questão de entendimento que busca por uma um subsídio maior e aí nesse nesse momento a gente se depara com a condição de estar esperando esse atendimento mas por que que você fala que pode ser tardio nós estamos aí com a implementação do chat da Receita Federal que tem funcionado nós temos a questão dos processos eletrônicos da Receita Federal que tem funcionado nós temos a questão do processo eletrônico junto à Secretaria de Fazenda que tem funcionado nós temos aí condição de atendimento na PGE que também é pelo WhatsApp e por e-mail que tem funcionado então por isso que eu falo que pode ser às vezes um processo mais tardio que não traga tanta relevância porque hoje nós os meios de comunicação são os mais fáceis possíveis são os mais rápidos possíveis até mesmo mais rápido do que você ter que se deslocar para um ambiente para poder ser atendido a própria Receita Federal ela já não faz mais atendimento presencial para as grandes empresas você pode agendar o seu atendimento isso já vem de longa data você agendar o atendimento presencial você entra na Receita agenda o seu atendimento e se desloca para lá somente naquele período então essa questão de prioridade de atendimento é bacana eu entendo porém veio de uma forma tardia isso a gente já tem hoje condições mais benéficas para nós buscarmos um atendimento junto aos órgãos o mundo está mudando a tecnologia está implementada e tudo isso vem facilitando o nosso dia eu não preciso mais ficar lá me debruçando sobre um balcão para poder tentar atendimento existem os processos digitais existem os meios de comunicação digital e isso facilita muito o processo olha o processo de abertura de uma empresa o quanto que mudou o quanto que melhorou nos últimos anos processo hoje você protocola você não precisa efetivamente se deslocar para canto nenhum todo o processo é feito via eletrônica até a elaboração do contrato é feito de forma eletrônica então o quanto que isso facilitou no nosso dia a dia então por isso que eu falo que esse projeto pode estar aí chegando de uma forma um pouco tardia mas não deixa de ser benéfico porque é uma forma de reconhecimento sobre a nossa categoria sobre a nossa profissão sobre aquilo que nós desenvolvemos para o nosso dia a dia então essas são algumas das situações que nós temos previstas para 2023 tem mais tem mais uma bastante importante que a gente deve acompanhar que é a questão aí não sei se isso vai se concretizar nós temos que acompanhar aí o desenrolar desse mês de outubro que é a reforma do imposto de renda a reforma das alíquotas do imposto de renda eu entendo que é de suma importância que isso aconteça é de suma importância que isso seja feito mas que a gente agora está aí no momento particular de uma tomada de decisão que envolve agora não só o gestor e o contador mas que envolve todos nós enquanto pessoas como cidadãos que devemos observar esta condição então pessoal todas essas situações que eu abordei hoje desde a obrigação de a gente verificar a legislação até o momento de você acompanhar toda essa situação que pode e vai ser implementada para os próximos anos é o nosso dia a dia se você está sentado atrás da mesa vinculado ao processo operacional eu posso dizer para você com certeza que você está fazendo a coisa errada você não pode enquanto gestor de uma organização contábil ficar vinculado a todo o processo operacional se você está fazendo isso eu sinto muito em dizer mas você está fazendo errado o nosso trabalho é muito amplo é muito maior do que simplesmente você ficar atrás de uma mesa pensando e produzindo somente processos operacionais então com isso eu essa semana encerro aqui e coloco para você que na próxima semana eu vou dar continuidade nesse assunto trazendo um pouco mais da relação contabilidade com a gestão empresarial o porquê de utilizar isso e o casamento que isso faz e a importância para as empresas eu fico aqui desejo para você um ótimo final de semana um forte abraço e até sexta-feira que vem o porquê Obrigado.